Na sessão extraordinária de hoje pela manhã, foi para a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Terezina, para o bienio 2015-2016. Depois de um período de muitas dúvidas e incertezas, os vereadores chegaram a um consenso. Buscaram de volta à Câmara o vereador Luiz Lobão, que exercia a presidência da Fundação Municipal de Saúde. No final, prevaleceu mesmo o consenso. A chapa conciliação, liderada pelo vereador Luiz Lobão, foi a vencedora, com 29 votos dos vereadores. O vice-presidente será o vereador Jeová Alencar, o corregidor, a vereadora Terezinha Medeiros e o ouvidor, o vereador Edilberto Borges, do PT. O novo presidente diz que vai lutar por uma Câmara independente nesses próximos dois anos. E aqui estão os legítimos representantes da nossa cidade. Espero e peço a Deus iluminação para não desmerecer o voto de nenhum destes vereadores, que honraram o seu voto, me dando um voto de confiança. Os vereadores falaram de uma decisão madura e que prevaleceu o entendimento pela cidade de Terezinha. Todos os 29 vereadores buscaram o consenso e, neste momento, a confiança no vereador Dr. Luiz Lobão e todos os demais membros da mesa diretora haveremos de estar aqui contribuindo com os trabalhos da administração desta casa. O nome de Dr. Luiz Lobão hoje é consenso dentro da Câmara, foram 29 votos. E houve justamente esse diálogo antes, para que nós pudéssemos manter essa harmonia no poder.